Não há nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana. Um único toque pode matá-lo. As crianças aterrorizam os monstros. Qual será o plano maligno delas? Aposto que ela só está esperando a gente pulir pra cá. A verdade será revelada em Monstros S.A. Sábado, 4 de maio, no TNT Adventure. Tchau, tchau.